Olá, meus amigos, hoje é dia 27 de outubro, vamos ver controle social, censura e cancelamento nesse vídeo. Ontem o canal Brasil Sem Medo fez um programa diferente, um jornalismo de vanguarda, mas vanguarda do atraso. Como se fazia antigamente, no tempo da Roma Antiga ou na Idade Moderna, ou naqueles países comunistas onde havia uma censura, eles falavam assuntos sérios através de metáforas, de alegorias, de figuras de linguagem, falando coisas prosaicas com grande seriedade, como receita de bolo, nome de pessoas autoritárias, ou então assuntos idiotas, como observações com aquela pessoa famosa, Ludmilla, que usou um emotium para justificar que estava fazendo uma postagem irônica. E o Brasil é assim, ele mudou, hoje a ditadura proíbe que você fale tudo o que você quer falar, para não desagradar as pessoas, como não desagradar a Greta Thunberg, não desagradar o ditador Xande, ou não ofender os veganos porque eles não comem carne, porque as vacas comem capim. Enfim, os idiotas úteis, essas pessoas que trabalham para servir os ditadores, os comunistas, que não é à toa que hoje a população sequer consegue interpretar uma parábola bíblia, a maioria não consegue interpretar, que o nosso país está acabando como água entre os dedos, assim entre as mãos, nós estamos perdendo o controle de tudo, a nossa bandeira está servindo só de símbolo para um povo que está sendo escravo da sua ignorância ou da sua submissão, é muito triste isso, meus amigos. E para começar esse vídeo, vou trazer agora aqui um assunto bem comentado, já faz uns dois anos isso, que sobre aquele homem preso lá em Santa Catarina, em Florianópolis, um rapaz foi preso lá, ele já vinha sendo investigado pela inteligência da polícia e um dia ele foi capturado e portava um fuzil AR-15 com 30 munições, e aí ele foi levado à presença, à juíza de plantão lá, que é o... tem aquele... vai para a delegacia e depois vai para a audiência de custódia que eles criaram aí. A juíza olhou, rapaz, tal, e imediatamente liberou. Ele estava portando uma arma de uso proibido, de uso restrito das forças armadas, uma arma roubada, um fuzil do exército. Mas aí, mesmo que a lei diga, a lei diz que quando uma pessoa é presa por porte ilegal de arma, é um crime inafiançável, não cabe fiança, ele não pode ser liberado, ele tem que ser preso preventivamente enquanto o processo é desenvolvido, a investigação. Ele não pode ser liberado, mas nesse caso, o bandido, ah, ele é um rapaz, tem residência fixa, não tem antecedentes e liberou o cara. A juíza disse que ele não representava naquele momento nenhum risco para a sociedade, embora ele fizesse parte de uma quadrilha, mas tudo bem. Hoje em dia não se pode nem mostrar o rosto das pessoas, porque o bandido é protegido por lei. Então, o que aconteceu? As pessoas ficaram indignadas na internet, no Facebook, no Twitter, e começaram a fazer postagens criticando a atitude da magistrada, ou a atitude da justiça de soltar o bandido. A arma ficou lá apreendida, mas o bandido foi liberado. E aí foi uma gritaria em Santa Catarina, no Facebook, 400 pessoas curtiram, ou melhor, fizeram comentários, fizeram críticas ao judiciário. Aí tanto é que pediram novamente a prisão desse elemento, ele foi preso por ordem do Tribunal de Justiça, mas ali há dois, três dias depois, ele saiu solto com o habeas corpus. E, posteriormente, dois anos depois, ele foi julgado e foi condenado a prestar serviço à comunidade, seis meses ou coisa assim, ou pagar uma cesta básica, não sei bem. E ele acabou solto. E essas pessoas que criticaram, que fizeram comentários nas redes sociais, todas elas, 400, foram todas elas ouvidas na polícia, tiveram que prestar depoimentos, esclarecendo por que fizeram aqueles comentários, não sei o que, fake news ou coisa parecida. Até hoje tem gente sendo ouvida, eram 400 pessoas, a polícia civil lá teve um trabalho enorme para mandar policiais nas casas buscar as pessoas, as pessoas que não podiam ir eram ouvidas em casa mesmo, os policiais iam lá com a viatura, dois ou três policiais, tomavam o depoimento da pessoa. Olha o constrangimento, olha o gasto que isso causou, uma coisa assim, totalmente sem parâmetros, um absurdo. Mas, então, isso aí repercutiu muito e tal, foi uma coisa terrível. E, para finalizar, as pessoas que foram ouvidas, muitas delas até tiveram que oferecer o computador para o policial para poder ser ouvida, ou deixar o policial entrar, sentar no seu sofá para tomar um depoimento incriminando. Isso que eu chamo de ditadura, isso é ditadura, isso é falta de democracia, isso é um país comunista. Onde é que se viu uma coisa dessas? O bandido tem mais importância do que o cidadão que paga impostos. Mas é isso aí, pessoal. Um país onde a Greta Thunberg é a maior autoridade mundial em matéria de clima e de ambientalismo, até indicada para o prêmio Nobel. Então, eu não digo mais nada. Ela veio ao Brasil através... Ela não veio pessoalmente, mas ela veio de modo remoto fazer uma conferência no Senado brasileiro sobre o ambientalismo, criticar o presidente Bolsonaro, que está queimando a Amazônia, matando os índios. Essa fedelha aí que não tem moral, não tem ensinamento, não tem conhecimento. Acho que o Tiririca sabe mais do que ela. Para falar da Amazônia, para falar dos nossos índios e do nosso cuidado com a floresta. Então, agora não falta mais nada. Só falta ela mandar o Brasil queimar todos os livros para não usarem mais a celulose, não usarem mais o papel, não derrubarem mais as matas para fazer papel. Porque ela não quer. Então, adeus. Adeus, Machado de Assis. Fogo. Adeus, Monteiro Lobato. Adeus, Érico Viríssimo, Castro Alves, Cecília Meirelles. Enfim, fogo em vocês. O resto é fake news. Quem manda aqui, a maior autoridade ambiental aqui no Brasil é a Greta Thunberg e o seu Omar Aziz, seu Renan Calheiros, aquela turma da CPI. Então, aonde que nós vamos parar com isso? Nós já vimos esse filme, né, pessoal? O país onde o presidente da república é censurado nas redes sociais, derruba as suas lives, derruba as suas postagens, o que sobra para nós, para mim, para o senhor, um pacato cidadão que não tem poder nenhum, a não ser obedecer e pagar imposto? É um absurdo. Rasgam a lei, não tem mais contraditório, não tem mais ampla defesa, não tem mais nada. Jornalistas e empresas independentes são perseguidos, processados, como o Terça Livre, o Jornal Cidade Online, o Brasil Paralelo, tantos outros aí, dezenas que eu não sei o nome, que foram censurados, proibiram de receber verbas e doações e contribuições, porque, né, essas pessoas aí, por exemplo, agora o Zé Trovão foi preso, se apresentou, tem, aqui tem quase 20 pessoas, mas são mais de 100 que são processados naqueles inquéritos dos fake news, inquéritos dos atos antidemocráticos e outros inquéritos que eles inventam aí toda hora, pessoas que estão com a vida enrolada, ficam anos e anos esses processos de investigação, eles vão derrubando sigilos bancários e telefônicos, vão investigando as pessoas, e assim vai, ninguém manda nada, essa situação, ela é perene, isso é muito triste. Então, meus amigos, é, como última coisa, eu vou dizer aquele versinho que restou para nós, né, do Castro Alves, que ele dizia assim, Aure verde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, as promessas divinas da esperança, tu que, da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes houvesse roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. E, é, isso aqui é um, é uma parte daquele poema, Navio Negreiro, do Castro Alves. Prestem atenção, pessoal, escravo não tem nada a ver com etnia, com cor de pele, tem muita gente branca escrava, em vários países, hoje mesmo na China tem muitos escravos, e em vários países, lá, no tempo dos judeus, no Egito, eles eram escravos, e eram pessoas, pessoas brancas, não tem nada a ver. E nós estamos indo para uma ditadura sem saída. Por isso, pessoal, eu peço a todos que se inscrevam nesse canal, está aí o link embaixo, Cedra Ramos, Detra da Vox. É muito importante curtir e compartilhar com outras pessoas isso, comentar ou fazer qualquer outro tipo de sugestões ou críticas, porque nós estamos entrando no funil. Nós temos que nos unir, porque o ano que vem é derradeiro, tem que tirar aqueles 27 senadores comunistas que tem lá, botar outras pessoas e trocar todos aqueles deputados federais, exceto esses que estão ainda do lado do presidente, que são poucos, todo mundo conhece e eles estão sempre trabalhando. E o resto tem que mudar, ou então nós vamos puxar carroça. Até o próximo, pessoal.